Fala galera, beleza? Bruno da Infint aqui. Galera, hoje a gente vai falar de um tema que é muito polêmico. Eu preciso que você divulgue esse vídeo já no começo, cara. Antes de eu pedir pra você se inscrever, pra você deixar seu like, é importantíssimo que você já espalhe esse vídeo. Que esse tema é por que alguns fabricantes ainda não continuam mentindo especificações, mentindo pra você. E alguns estão até apostando nisso. Você duvida? Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar sério a respeito disso. Bom, pra quem caiu de paraquedas, pra quem não acompanhou todo esse trabalho que nós viemos fazendo junto aos inscritos, junto às pessoas que consomem os produtos de som automotivo, Lá em 2017, eu detectei que várias marcas bem famosas estavam mentindo a potência. Mesmo com poucos recursos, já foi possível detectar. Depois, obviamente, a hora que eu fui melhorando, tendo equipamentos de mais qualidade e aprimorando os testes, ficou mais escancarado ainda. Como que tinham empresas que estavam mentindo pra você, consumidor? E por que que isso acontece até hoje? Por que que acontecia naquela época? Diminuiu, mas por que que ainda acontece? E tá arriscado voltar pior do que era? Você duvida? Vamos lá. Primeiro que nós aqui no Brasil não temos norma de aferição de potência ou parâmetros de alto-falantes. Nem de amplificador, nem de alto-falante. Não temos normas nenhuma quanto a isso. Então, o que que acontece? Pra você que não entende o que é a potência de um amplificador, é a potência que você tem ali na saída com um nível de distorção aceitável. Ou seja, passou de 1%, mesmo que você tenha tensão e corrente, que são as variáveis pra você atingir a potência pela lei de Ohm, você não tem pureza no sinal suficiente pra você utilizar aquele sinal. Então não adianta nada você ter lá 1000 watts com pura distorção e apenas 100 watts sem distorção. E nosso canal foi um divisor de águas justamente porque pegamos e mostramos. Olha, esse amplificador tem a pureza de sinal na potência declarada. Esse aqui, infelizmente, não tem. Esse aqui, a potência dele só vai até tal com a pureza de sinal mínima, né? Que a gente precisa ali pra ouvir que é a distorção com 1%. Então, o que que aconteceu? Teve amplificadores de 3000 que estavam oferecendo algo em torno de 1700, 1800 com 1% de distorção. Ah, chegava nos 3000? Chegava lá com aquela carqueirada de distorção. Aí não é potência utilizável. É potência, só tensão vezes corrente, mas tudo suja. Não dá pra você utilizar aquele sinal de áudio. Agora, a potência utilizável é a potência que tem um nível de pureza adequado, ou seja, distorção menor ou igual a 1%. Depois que nós fizemos esses testes, várias empresas pioneiras aí do ramo do áudio melhoraram e mudaram, reformularam seus produtos. Ah, mas eles já iam mudar a linha, não. Não ia mudar a linha, não. A linha que ia vir ia ser a mesma coisa, praticamente, ia mudar a sua carcaça, mas ia vir com a potência antiga. Tanto é que alguns vieram ainda com a potência antiga e eu fiz o favor de detectar. Tá lá na história do canal, tá? Essas coisas ficaram pra trás. Mas, o que que tá acontecendo atualmente? Atualmente, algumas empresas viram o seguinte. Olha, a gente tá mentindo. Mas, mesmo assim, o consumidor tá comprando. Então, vamos continuar mentindo. Eles tão assim. Por quê? Não tem norma. Não tem nada que os obrigue, dentro da lei, a colocar uma norma. Infelizmente, o nosso mercado é assim. O mercado de som brasileiro é assim. É livre, solto. Corre solto, entendeu? Então, não tem essa questão de você poder chegar, por exemplo, Ah, mas eu vou procurar meu gerê. Cara, em cima do quê? Pautado em quê? Se não tem norma. Você tá entendendo? Esse é o problema. Ah, mas vamos criar uma norma. Aí tem que entrar todo mundo no consenso. Os caras já não criam. Os próprios fabricantes, né? Não querem. Não é interessante pra eles criar norma. Pra, eventualmente, querer levantar uma graninha, fazer um produtinho ali fora da especificação, tá entendendo? E fazer ali aquele AOE, aquele marketing. E depois, todo mundo comprar e todo mundo ficar com a mosca branca. Então, por isso que a gente tem tanto produto no som do motivo que é mosca branca. Você com certeza deve já saber algum produto com mosca branca. Que é aquele produto que foi aquele marketing, foi aquela coisa e todo mundo comprou. Aí depois, putz, cara, não era aquilo. Sabe por quê que isso acontece? Porque você é bobo também. Porque eu já dei várias oportunidades aqui pra gente se unir. Eu falo, gente, fabricante fez arte? Tem que boicotar mesmo. É a única arma que a gente tem. Não adianta fazer chororô se você depois vai lá e compra da marca que tá mentindo. Não adianta você se exaltar na rede social, se exaltar, falar que produto é Nutella, isso e aquilo. Depois você vai lá e compra. A não ser que a empresa arrume. Igual já aconteceu. Aí, beleza. A empresa se ajustou, a empresa arrumou, comprou, beleza. Fizemos as pazes com a empresa. Agora, a empresa tem algumas, principalmente auto-falantes, que eu até trouxe uma polêmica tona com relação à empresa que tava ameaçando criadores de conteúdo. Vou deixar o card aqui pra vocês assistirem com calma. Quem ainda não viu, né? Mas, essas empresas, elas estão apostando no seguinte. Olha, a gente mente mesmo. Não tem ninguém que vá parar a gente. Estamos ganhando dinheiro e... O consumidor leigo que se lasca. Então, é dever seu, cara. Não deixar que essas empresas perpetuem no mercado. Prosperem no mercado. Porque, se não, o que vai acontecer? As outras empresas que se adequaram, vão falar lá, ó. Eles não estão se adequando, mas estão vendendo do mesmo jeito. Pra que a gente vai manter essa adequação? Porque, quando está adequado, quando está dentro da especificação, a margem de lucro da empresa é menor. Quando está dentro da especificação, quando eles estão entregando aquilo que prometem, eles têm que ali suar a camisa. E, quando a empresa que está só vendendo números, está nadando de braçada. Está faturando e lucrando alto. Vem cá, você acha isso justo? E eu não acho. E é por isso que eu faço esse trabalho aqui, livre de patrocínio. O único apoio que eu peço é o apoio de você. Pra que você compartilhe, pra que você cobre. E pra que você, principalmente, não dê preferência a marcas que estão mentindo. Aí, você deve estar se perguntando. Pô, Bruno, mas eu tenho um produto da marca que está mentindo. E agora, o que eu faço? Cara, se livra o mais rápido possível. Passa na OLX. Infelizmente, cara, é o jeito. Por quê? Porque, senão, a gente vai estar fomentando e alimentando marcas que mentem pro consumidor. E isso, no médio e longo prazo, vai fazer com que a gente crie um movimento que traz apenas down size dos produtos. Que traz apenas uma desqualificação dos produtos do nosso ramo. Então, lembrem-se. Nós não temos norma nem pra amplificador e nem pra alto-falante. Nós fazemos os testes pautados dentro da potência real. Dentro da potência utilizável. Que é a norma adotada. Fora aqui do Brasil, aí sim tem norma, né? Que são os amplificadores ali que tem a potência com distorção menor ou igual a 1%. Isso ainda nós fazemos com a tensão de entrada 12,6, que seria a tensão apenas da bateria. Ou seja, pra saber se o consumidor, o usuário final, vai conseguir, de fato, utilizar todo aquele potencial que o produto estampa. Então, pra você que ficou comigo até o final do vídeo, tem um recado. Se você continuar comprando de empresas que mentem as especificações, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, nós só teremos empresas que mentem especificações no mercado. Isso é muito comum, porque as empresas sérias, que hoje estão fazendo um trabalho legal, vão falar assim, Pô, a gente tá fazendo um trabalho legal, o mercado tá todo zoado, a gente tá deixando de faturar, empresa avisa lucro. No ponto de vista legal, eles não estariam fazendo nada de errado se eles também entrassem nessa jogada suja, né? A jogada é suja? É. Mas do ponto de vista legal, não é. Olha como é que é o Brasil. Então, por isso que eu falo, que eu bato tanto nessa tecla, sobre a importância de você boicotar. Já que não tem norma, é o mercado que manda. São os consumidores que ditam o mercado. Lembre-se disso. Você, como consumidor, quando você tá dando seu dinheiro suado pra pagar um produto, é você que tá escolhendo. Então, faça uma escolha coerente. Escolha quem tá do lado da verdade. Escolha quem tá sendo honesto. É só assim que a gente vai mudar esse mercado. Eu, sozinho, não consigo fazer isso. Eu venho aqui, faço os testes, eu mostro a realidade pra vocês. Eu dou minha cara a tapa, eu já sofri ameaça de morte, processo, enfim. Tudo quanto é tipo de pressão, eu tô disposto a aceitar e a suportar por vocês. Mas eu preciso que vocês façam a parte que é não da preferência pra empresas que estão mentindo e boicotar seriamente empresas que apostam na mentira, empresas que apostam na sua ignorância. Não seja ignorante. Mostre que você tem conhecimento de causa. Mostre que você não vai deixar o seu dinheiro na mão desses caras que se aproveitam da frouxidão da legislação brasileira pra te vender gato por lebre. Beleza? Então, recado tá dado. Obrigado pra você que ficou comigo até o final do vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. É muito importante pra todos nós. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau.